Fala aí galera, bom, vocês viram aí né, não é mentira, andando de ônibus é sinal de que o carro quebrou Tem aqui as pastilhas de freio da Sil, vou deixar o carro aqui no ramos para ele poder corrigir aí né A gente faz mais de 3 meses que eu não gasto dinheiro de manutenção com a Tico Mas gastou de manutenção comigo ontem É, então vamos lá para o vídeo, olha a vinheta, deixa o seu like se você não for inscrito ainda no canal e bora lá Pois é galera, vocês viram aí, a peça veio errada Não é que veio errada, é que tem dois modelos, tem um modelo que é para um carro que tem um sensorzinho lá de desgaste da pastilha E tem outro que não né, acho que é engraçado isso daí Porque a Chertigo ela tem um modelo só né, é um carro de modelo único cujo opcional é apenas banco de couro Mas ainda assim tem diferença de peça, não é a primeira peça que eu pego que é diferente A outra foi cabo de vela também, é diferente, mesmo sendo o mesmo carro, mesmo ano, mesmo motor, mesmo modelo, tudo 11, 12 né Tem diferença, sei lá, acho que os caras aproveitam as peças lá que sobra de outros carros e tal Não sei o que eles fazem mano, sei que eu comprei lá né, fui no mercado do carro, troquei E uma dica aí para quem é que nem eu que não gosta de juntar papel né, se você deixa seu CPF lá Já era, só você falar seu CPF, eles já fazem a troca e ficou um créditozinho Agora está aí de volta, vamos lá instalar lá para a gente a pastilha E vamos ver né, se resolve o problema do barulho ali Porque a pastilha que estava nela, está até nova, não estava muito gasto E sabe como é que eu ando né, mano, ando sempre engrenado em carro com injeção Economiza combustível, carro carburado te economiza de tomar susto De correr o risco de pisar no freio e não ter freio né Então é isso, acompanha a jornada aí que eu acho que hoje ainda fica pronto o carro Aí eu saio para dar aquela voltinha marota para ver né E aquele benefício né mano, de você ter mais de um carro Que o antigo está lá desde ontem né, então já é o segundo dia que eu estou sem ela Mas por ter outro carro, beleza, se eu não tivesse outro carro provavelmente ela estava desmontada Eu teria que pegar um Uber para ir lá comprar peça ou eventualmente pagar um motoboy para trazer como eu já fiz Então tem essas coisas também né, por mais que é claro, nunca Essas pequenas economias elas nunca vão compensar o gasto de ter um segundo carro Só que é gostoso também mano, ter um segundo carro, tá ligado Dá mais um fusquinha que nem esse aqui É da hora, você sai, você anda Você cuida dele também Aí quando um está quebrado o outro está inteiro né Porque essa é a realidade do carro Sempre vai ter um carro quebrado mano Mesmo que você compre um carro zero, sempre vai ter aquele dia Que você tem que levar o seu carro lá na concessionária Para fazer revisão, essas paradas Então é bom ter mais de um carro mano E pelo que eu estou percebendo depois que eu comprei o Fusca Por exemplo, que eu estou usando o Fusca na cidade E ativo só na estrada Ela não quebrou mais, três meses sem quebrar ela E ela nem está quebrada, é uma manutenção preventiva que eu estou fazendo né Porque é um estalo ali que está dando Que eu fico com medo de eu estar na estrada, cair a roda e eu morrer Tá ligado, basicamente é isso Se não fosse isso eu nem arrumaria Eu esperaria quebrar para arrumar né Mas enfim, vamos ver, espero que isso daí resolva Eu já troquei a caixa de direção também Porque era pelo mesmo estalo né Caixa de direção, não sei se foi cabacista Ou se ela estava ruim mesmo Trocou Aí depois esse estalo aí já faz Pô, já faz mais de seis meses Eu acho que depois que pôs o kit de GNV Ela ficou alugada mais um tempo Ela voltou com esse estalo aí Eu não sei, de repente até alguma peça do GNV Que está solta lá e fica batendo algum cano, alguma coisa Mas eu já, vocês viram aí né mano Já tive o orçamento de dois pau e trezentos Para tocar as duas bandejas ali da frente O outro lugar mil e pouco Mas o fluxo é mano Vamos ver se isso daí resolve Que a pastilha estava solta ali Se isso daí não resolver Aí eu vou ter que trocar as bandejas Vida de GearHead é isso aí Eu estava fazendo uma chuvinha O carro está pronto Vou pegar uma chuvinha para ir lá buscar ele Ainda bem que é pertinho de casa Aqui não dá nem cem metros Mas é foda É que nem andar de bicicleta é uma subida né Parece que a distância fica maior A mesma coisa é a chuva A chuva faz as coisas ficarem mais difíceis Bom É isso aí galera O carro Estou aqui dentro do carro molhado que nem um pinto Mas a gente não aguenta de ansiedade né mano Para buscar o carro E Agora pelo que eu já vi aqui Parece que realmente parou o barulho Eu vou dar uma voltinha né Para a gente ver Poder dizer com certeza Mas O que eu fiz aqui com o carro Já Já daria o estalo saca Então Vamos lá né Ih carai A gente já costuma com o Fusca O carro maior é diferente Para manobrar Mas beleza Por incrível que pareça Esse carro é mais fácil de manobrar Do que o Volkswagen Fusca hein Quem me acompanha lá no canal da Brasília Aquarela Já viu o Fusca em azeitona Vocês já viram aqui também Andei falando dele Eu sempre gravo vídeo aí do carro Por causa da Acústica né E também porque é um lugar que você fica à vontade É como se fosse um quarto né Como se fosse um escritório Inclusive eu tenho o desejo aí De um dia Comprar uma Kombi com ruginha E montar Não um motorhome Mas um motoroffice Tá ligado Um escritório assim Além da Kombi Porque aí eu estou em casa Eu fico lá trabalhando além da Kombi Eu vou viajar Eu tenho um lugarzinho para trabalhar Porque pra mim o problema é o lugar para dormir Normalmente eu vou viajar Eu não vou ficar em campo Essas coisas Eu prefiro ficar num hotelzinho né Então eu tenho um lugar para trabalhar Dentro da Kombi Eu acho que vai ser da hora Um dia Quem sabe Quem sabe esse aí vai ser o meu projeto 2020 Comprar uma Uma Kombi corujinha Quem sabe Vamos ver Até agora parece que não fez barulho o carro Parece que era isso mesmo Se se confirmar Não vou comemorar antes da hora A gente sempre fica desconfiado Mas se for isso Eu deixei de gastar Dois e trezentos Para gastar 130 E resolver o problema É Realmente Parece que parou Mas não sei né Ih Não Acabou de fazer o barulho Então tem mais coisa aí Além da Da pastilha Realmente o barulho Tinha um barulho que era da pastilha Mesmo que fazia Esse aí eu já vi que não fez Mas tem um outro barulho aqui Que Já tá fazendo Bom Sei lá Vamos ver né galera A vida é assim mesmo Por isso que é bom Consertar o carro Quando ele tá quebrado Porque vamos supor O carro quebrou Ele tem um problema Que ele vamos supor Ele é um problema que não anda Então Se você não solucionar o problema Que não anda Ele não vai andar Então você não tem como Solucionar um problema Sem ser Aquele mesmo Agora manutenção preventiva Tem esse problema Que as vezes você Conserta a coisa As vezes não era aquilo Saco Aqui pelo menos Eu acho que diminuiu Muito o barulho Porque antes Nesse rolezinho Que eu tô fazendo Ele já teria feito o barulho Assim mais vezes Vejo o que ele tá fazendo Ó Tá fazendo Ah é o limpador Que tá fazendo o barulho É esse Não é o barulho mesmo Quando a gente vira Pra esquerda Ele Tem alguma coisinha ali Que faz um Barulhinho Mas é aquilo Como já foi Mais que inspecionado O carro Já olhei um monte De lugar Se fosse alguma coisa Que estivesse perigosa Também Acho que saltaria A nossos olhos A gente perceberia Logo de cara Então Tô ficando por aqui Com esse alarme falso Pelo menos agora Estamos com as pastilhas Novas Fiquei triste Fiquei triste Porque eu achei Que Na hora que eu entrei No carro Dei uma mexidinha nele Ele já não fez barulho Pensei que tinha sido resolvido Mas é isso aí Vida real Ao vivo e a cores Manutenção do Sherdigo Fazia três meses Que eu não gastava dinheiro Tava com saudade De gastar dinheiro Com a Sherdigo Tava com saudade Aí eu já gastei Agora um dinheirinho aqui É pouco dinheiro Mas aquela história Pouco com Deus É muito Então a gente Eu não sei Se eu vou trocar Essas bandeiras Eu realmente não sei Agora estamos de volta A Estaca zero É um estalo Que tá difícil De saber o que é Eu acho que eu vou ser feliz Deixar o carro assim mesmo Mas é uma coisa Que acontece Eu fiquei triste Agora Realmente O que me incomoda Não é o estalo O que me incomoda É se esse estalo For algo mais Algo que pode De repente Sei lá Jogar minha roda Na rua E causar um acidente Mas pelo que eu tô vendo Não é o caso Já foi olhado Já foi inspecionado Já olhei também O carro de baixo Também que eu também Sou cabaço ainda Não entendo muita coisa Mas a gente olha Assim Parece que tá Mais ou menos ok Mesmo os caras Que vão trocar a bandeja A gente fala Não, mas do jeito Que tá aqui Ainda anda muito o carro Não tá no ponto de cair Então Eu vi lá Tem a borracha Tem o parafuso Também eu não sinto Nada no volante Aqui Não é aquele caso Que você tá andando Com o carro E você sente ele Que ele dá uns Tranquinhos no volante Nada disso Não sei No vídeo não dá pra ouvir Com certeza Porque esse barulho Ele não é tão alto Assim Ele é um cleque Parece isso daqui Parece estalo de dedo Sei lá Eu não sei se é psicológico Mas eu tenho a impressão De que o barulho Ele diminuiu Então pode ser Que fosse Na teoria Vamos desenvolver Uma teoria aqui Talvez existissem Várias coisas Fazendo barulho Um barulho semelhante Então eu ouvia Várias situações Barulho E achava que era o mesmo barulho Mas talvez Seja uma situação Assim Que tinha uma coisa Que fazia um barulho Por exemplo A pastilha A caixa de direção Sei lá Eventualmente Uma dessas buchas Estouradas Da bandeja E aí Cada situação Faz o barulho Só que o barulho É parecido A gente ouve Assim andando Não presta atenção Acho que é a mesma coisa Então Porque eu já percebi Que está ocorrendo Menos o barulho Agora que trocou A pastilha A pastilha Estava solta Lá mesmo Então Sei lá Sei que tem uma curva Aqui Que sempre que eu faço Ela Fazia um barulho É Realmente está Está fazendo barulhinha Vamos ver Agora parou Quando eu entro Nessa curva Aqui à esquerda É onde costumava Acontecer o barulho Vamos ver Agora acho que Deu até para ouvir Foi forte Agora É essa curva Quando eu estou Entrando para a esquerda Quando eu passo Quando eu vou para a academia Todo dia que eu passo Aqui para a academia Está Isso aí galera Vamos ver Talvez eu tenha que trocar Mesmo essas bandejas Mas já pensou Se eu troco Essas bandejas Que é um dinheiro Da porra E não resolve É a dúvida cruel Porque aquilo Quando é uma coisa Baratinha Você faz Sem nem pensar Mas É uma coisa De quatro dígitos Mil reais São três dígitos De zero Mais um dígito De normal É complexo É realmente Muito complexo Então Assim com essa sensação De Não chega Não chega a ser tristeza É uma Decepção Eu achei que Realmente Pudesse ser Mas De fato Reduziu o barulho Só que ainda Existe um barulho Eu tenho a impressão De que são Vários barulhos Parecidos E aqui A rua O trânsito Tá travado Vamos dar meia volta Porque eu não tô afim De ficar aqui parado Não É incrível São Paulo Caiu uma garoinha Trava tudo Até rua de bairro Assim Fica travado É muito impressionante Isso daqui É uma rua Que você passa Normalmente Não tem ninguém Não tem ninguém Mesmo Mas Conforme Caiu uma garoinha A gente Dirige mais devagar Às vezes Você vai na padaria Buscar um pão Você iria a pé Você vai de carro Porque Porra Tá chovendo Tá ligado Mas Beleza Vou dar a volta Aqui por trás Eu tenho esperança Também Que a suspensão Que a suspensão Desse carro Aqui Agora que eu Que eu tô rodando Com ele mais Na estrada Eu acho que a suspensão Dele Nunca deu dor de cabeça Tirando esse barulho Aí Eu não lembro De ter trocado Peça de suspensão Desse carro Esse carro aqui Me deu muita dor de cabeça Com um radiador Câmbio Também Estourou os cabos Do câmbio Embreagem Que trocou Logo de primeira Mas o que mais Me deu de dor de cabeça Mesmo Foi radiador Sistema de arrefecimento Que quebrou Mais de uma vez Inclusive Me deixou na mão Na estrada Agora a suspensão Desse carro aqui A única coisa Que eu troquei uma vez Além dessa Que isso aí Que eu troquei agora Não é a suspensão Foi pastilha de freio Mas Uma vez Ele já Que era mesmo Que eu ia falar Um pivô Pivô da direção Que Eu já troquei Também troquei A caixa de direção Esse caixa de direção Não sei que sistema Que acha Acho que é da suspensão Também Tem relação Não sei Realmente Eu não sei De que sistema Que é a caixa de direção Você tem as barras Os pivôs Os terminais Tudo isso É do sistema De suspensão Então eu acho Eu acho que a caixa de direção Também deve ser Sei lá Sei que mano Lembrando né O carro aqui Ele rodou demais Está com 98.430 km Mas já passou de 100 km Porque De vez em quando O velocímetro dele trava E aí ele não marca o dômetro Não marca nada Mas Eu acho que ele já passou De 100.000 km Uso para Uber Eu uso para essas coisas Que eu usava na época Então hoje ele Esse uso bem mais light Sendo um carro de viagem Só Praticamente Ele vai Vai me dar menos dor de cabeça Então Vou ficando por aqui Com essa impressão De Tristeza mesmo Olha de novo Caralho Aqui também É incrível mano É muito incrível São Paulo Uma ruinha de bairro assim Não é avenida Que é a rua Que leva um Dentro do bairro E está travado Vai tomar no cu Se você não viu outro vídeo Logo vai sair Eu não sei quando esse vídeo Vai ao ar Mas eu acho que o outro Até já saiu Desabafo Não venha morar em São Paulo Apelo Não é porque Não é porque você vai encher Mais a cidade Mas é porque Por você Não faça isso com a sua vida De vir morar nessa cidade Aqui Janeiro mesmo É um mês que chove muito Esse ano aqui Velho Lembra aquela história De trabalhar Só seis meses por ano Eu desisti disso já né Mas assim Os anos que eu peguei Isso pra trabalhar Só no inverno E ficar de boa no verão Eu estou vendo Que eu tive uma sorte Ou esse ano Está sendo muito atípico Porque velho Foram três anos Mano Eu nunca vi chover Tanto em janeiro Igual está chovendo agora A sensação que a gente tem É que a gente está morando Em Londres velho Porra Você tem um dia de sol Assim mirradinho E uma semana de chuva Direto Garoa Nublado Tá ligado Frio Mano Nem parece que é verão Eu realmente Esse clima de São Paulo Aqui Sempre chove muito No verão Aqui em São Paulo E com chuva Tem alagamento Às vezes você fica ilhado Às vezes você não consegue sair Trânsito piora Então Mas esse ano Está pior ainda Está chovendo demais E como é chato Esse tempo de chuva Dá vontade de você ficar na cama Tá ligado Deitado O bom de ter um trabalho remoto É isso Que eu posso ficar deitado Na minha cama Assim trabalhando Tá ligado Eu consigo Pô Eu estava fazendo isso aí Agora mesmo Antes de sair Para vir buscar o carro Você deita lá No caso eu deito Põe o notebook assim Vou fazer um vídeo sobre isso Como é que é uma rotina De trabalho remoto Nesse dia Por exemplo No dia que está chovendo Você põe o notebook aqui Programa Arrasta as coisas Ele tem aquele touchpad dele Que é da hora Então em dias assim Nessa época do ano É muito bom você trabalhar remoto É claro que é bom você trabalhar remoto Qualquer época do ano É aquela coisa Você prefere ganhar um milhão de reais Ou dois milhões Tipo Qualquer jeito é bom Não tem nada ruim Trabalhar remoto sempre vai ser melhor Mas especialmente Quando São Paulo Está chovendo assim O meu soco Fica vendo da Atena Você só vê as notícias das ruas Tudo alagado O pessoal tudo ilhado Aquele trânsito Você abre o Google Maps Está tudo vermelho Como é bom Não precisa sair da minha casa É foda Ainda sai para ir na academia Para ir aqui Para ir ali Agora eu dei uma voltinha Aqui com o carro Para ver o barulho A minha decepção Continua o barulho Diminuiu de frequência Ele ocorre menos Mas continua o barulho Mas sei que mano Não vem para São Paulo São Paulo é foda São Paulo é embaçado São Paulo O clima daqui é muito ruim São Paulo tem muita gente Tudo é muito caro O que você vai fazer aí Você tem que pegar fila Tá ligado Você vai no shopping Você tem que ficar procurando Vaga de estacionamento Porque não tem O pessoal briga Por causa de vaga De estacionamento Tá ligado O pessoal briga Por qualquer coisa Porque é muita gente Pouco espaço E é estresse A vida do paulista Ela é muito Corrida Limitada A gente se fode demais O paulista só trabalha Porque também Uma cidade dessa aqui Com clima bosta Desse aqui Você vai fazer o que Você vai trabalhar mesmo Você não tem o que fazer Aí você vai no shopping Tem um cara ali Que entra na sua vaga Um pouquinho mais rápido Que você Aí já dá aquela briga Dá aquela discussão Então mano Não vem pra São Paulo Não faça isso Com a sua vida Eu que já nasci aqui Já tô aqui Se eu que já tô aqui Tá tudo fácil Pra mim tudo pronto Já acostumei Viver a vida inteira aqui Já acho ruim Imagina a pessoa chegar aqui Acostumada com outra realidade Longe da família Então mano Não vem pra São Paulo Não São Paulo não A gente que tá aqui Tem que tentar sair daqui Então é isso Com esse bate papo gostoso Encerro aqui O meu vídeo Contando essa experiência Pra vocês aí E vamos lá né mano Deixar essa tiga Mais ou menos aí Do jeito que eu tô querendo mesmo Pra viver uma vida da hora E viajar com ela E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.